Eeeh, quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma, para de ser comédia Para de ser comédia Então vai, quanto mais falar de mim recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Eeeh, quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma, para de ser comédia Porque falar de mim é fácil, difícil é ser eu Cuidar da tua vida, que da minha cuido eu Mulher bem resolvida, não se aborrece Quanto mais falar de mim recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Para de ser comédia Quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma, para de ser comédia Porque falar de mim é fácil, difícil é ser eu Cuidar da tua vida, que da minha cuido eu Mulher bem resolvida, não se aborrece Quanto mais falar de mim recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Nossa, ei! Para de ser comédia Não, 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 tá Ei!